Você teria uma música que também das muitas que você compôs poderia traduzir, que seria uma tradução daquele momento de formação profissional, digamos assim, da sua trajetória? É difícil, Zé, dizer, porque tem tantas que poderiam... É o Domingo no Parque, poderia... Já é a música posterior, a música que eu já faço em São Paulo, depois que já é radicado aqui, mas sobre aquilo, sobre aquela cultura, sobre Salvador, com os personagens ali, Boca do Rio, Ribeira, tudo aquilo, o birimbau, o toque do birimbau, a capoeira, tudo aquilo. Mas também teve a procissão, que foi anterior, que foi logo quando eu saí da Bahia. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão, que são as memórias ainda do sertão de Ituaçu, a localização mental daquela música. Aquela música, para mim, é Ituaçu, as visões de meninos, é a procissão que saía todo dia 15 de agosto, na procissão de Nossa Senhora do Alívio, lá em Ituaçu, e outras ocasiões também. E tem o Eu Vim da Bahia, eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto para lá, que é quando eu saí de Salvador mesmo, para vir morar aqui, que é uma música também marcante. Então, é difícil escolher uma delas assim. Eu acho que tem umas várias, umas quatro, cinco, seis... Daquele momento. Daquele momento, todas muito significativas, todas muito representativas de tudo aquilo, daquela transformação toda que ocorria na minha vida naquele momento. Quando eu era estudante na Bahia, coincidentemente, aquele período do golpe militar... Do golpe militar, né? De 64? De 64. E... Eu coincidia de eu estar na universidade naquela época... Você estudou administração, né? Estudou administração de empresa na Universidade da Bahia. Eu estava lá, estava exatamente no quarto ano, no último ano da escola. Eu era do Grêmio Estudantil da escola. E o movimento estudantil teve, naquele período, um papel importantíssimo na resistência ao golpe, na tomada de consciência sobre as questões nacionais todas, né? As grandes divisões, as grandes assimetrias sociais e econômicas do país, etc. Então, eu diria que esse conjunto todo de tomada de consciência sobre o homem político, né? E esse papel que o cidadão precisa ter foi ali, foi uma coisa ali no tempo de estudante na Bahia. Claro que com o tropicalismo e todo o diálogo que o tropicalismo teve que ter com as outras correntes, com as outras formas de compreender a cultura brasileira, também, esse período é um período de, digamos, de afirmação dessas noções de responsabilidade com a cidadania. Mas o embriãozinho mesmo, disso que você chama de responsabilidade social... Veia social da... Veia social do talento, do trabalho, isso já vinha dali do... Já começava um pouco até com o Luiz Gomes, ouvindo as músicas de Luiz Gomes.